No começo de ano, você sabe, muitas pessoas renovam as esperanças, vão em busca de novidades e de oportunidades. Então, a utilidade pública tem aqui no JAI 23, o Fundo Social de Solidariedade e também o programa Caminho para o Emprego, tem várias vagas de cursos de qualificação. Às vezes a pessoa não é qualificada, não tem a qualificação adequada, tem a oportunidade, mas não tem a qualificação, fica mais difícil. Então, uma oportunidade para você e a gente vai passar todos os detalhes, o Celso Kinder tem aí os detalhes, porque tem inscrições em andamento, muitas também durante o ano, você tem que ficar ligado naquilo que é ofertado, principalmente, é de graça, né, Kinder? Exatamente, Sr. Presidente, boa noite a você, a toda a nossa audiência que nos acompanha aqui no JAI 23. Novas oportunidades do mercado de trabalho. Bom, o FUSOL, Fundo Social de Solidariedade, abriu no dia 10 de janeiro 120 vagas para cursos da Escola da Beleza, em parceria com o programa Caminhos para o Emprego. Os horários e locais variam de acordo com a opção escolhida pelo candidato. Alguns cursos iniciam agora em janeiro, outros em fevereiro, e a carga horária também varia de acordo com a opção escolhida. A previsão é que ainda neste primeiro trimestre de 2023, São Paulo Silva, sejam nobertas mais de 210 vagas para cursos da Escola da Beleza e também na Escola da Moda, aqui no curso social. A solidariedade, em parceria, São Paulo Silva. Pois é, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem onde procurar, quais são algumas das regras, e quais cursos são esses oferecidos, vamos apresentar para você aqui na tela do JAI 23, eu e o Celso Kinder, são várias oportunidades pelo Fundo Social e também o Caminho para o Emprego. A qualificação, Escola da Beleza e Escola da Moda, e uma das principais exigências tem que ter no mínimo 18 anos. Mas tem outros detalhes também. Kinder, passa para a gente, quais cursos, por exemplo, estão aí com as inscrições abertas e quais são as vagas? Vamos a eles então, Samuel Sintra. Os cursos são 120 vagas para cursos em oficina de automaquiagem, que totalizam 40, maquiagem outras 40, depilação 10 vagas, depilação com linha também 10 vagas e design em sobrancelhas de 20 alunos, 20 vagas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.franca.sp.gov.br barra caminho do emprego. Ou então, na sede do Fusol, que fica na Avenida Champanhar, 1808, no centro de Franca, Samuel Sintra. Pois é, muito bacana. Informação aqui, utilidade pública para as pessoas que nos acompanham no JAI 23.